Fala aí, pessoal! Se liga nessa dica importante de hoje. Quem recebe o BPC Loas? Sabe o Loas, aquele benefício do INSS? BPC Loas. Quem recebe o BPC Loas? Será que se essa pessoa fizer bico, fizer um trabalhinho aí por fora, ela perde o benefício? O BPC Loas? Será? Será? Antes, eu vou explicar rapidamente o que é o BPC Loas. O BPC Loas é um benefício do INSS para pessoas com baixa renda. Pessoas que comprovarem que a renda familiar dessa pessoa não passa de um quarto do salário mínimo, tem direito ao BPC Loas. Porém, são só pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência, física, mental, não importa. Qualquer tipo de deficiência que impede a pessoa de trabalhar normalmente ou idosos acima de 65 anos. São só para essas pessoas, tá? Tem que ser idoso acima de 65 anos ou deficiência física, intelectual, não importa, que impede a pessoa de trabalhar normalmente. Essas duas pessoas, se comprovar uma renda familiar de menos de um quarto do salário mínimo, ela tem direito a um benefício chamado BPC Loas, tá bom? Loas é a lei, na verdade, né? O BPC é que é o nome do benefício. Porém, existem situações que a pessoa recebe esse benefício e faz uns bicos por fora aí. Vende o Natura, Jequiti, vende uma balinha no farol, sei lá, eu entrego um pranfleto, não importa. Faz o bico aí por fora aí, tá? Será que se ela estiver fazendo esses bicos, ela perde esse benefício? E a resposta é, depende da situação. Se esse bico é uma coisa esporádica, não estou falando de registro em carteira, tá gente? É bico, tá? Trabalho informal. Se ele é esporádico, ele é eventual, é uma vez ou outra, aí não vai perder o benefício, tá? Agora, se ficar comprovado que a pessoa faz esse bico de uma forma contínua, ela faz sempre esse tipo de trabalho, aí sim ela pode perder o benefício, tá? Principalmente porque esse bico, que esse trabalho informal que a pessoa faz, aumenta a renda familiar da família. E aí aumentou a renda, recebe mais que um quarto de salário mínimo, não tem direito ao luz. Então cuidado você que faz bico, tá? Se tiver uma denúncia, se tiver uma fiscalização aí do DSS, uma investigação, e comprovar que você realmente tá recebendo, tem uma renda superior a um quarto da renda da família, renda familiar, e esse bico, esse trabalho, ele é contínuo, você pode sim perder o seu LOAS, tá bom? O seu BPC LOAS. Então cuidado com isso daí. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no meu canal, me segue em todas as redes sociais e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!